Será que mel cristaliza? Aqui vocês vão ver um pote de mel que eu trouxe da roça E olha só Isso daqui é um mel de abelha ápice Aquela abelha tradicional E ele cristaliza Então O mel de verdade ele precisa cristalizar Porque esse é o comportamento natural do mel Aqui em cima você tem um pouco de mel Na consistência normal E esse daqui é um mel que foi esquentado um pouco Eu coloco ele no microondas por alguns minutos Ou você pode botar também de banho-maria Vou transferir um pouco desse mel Para esse pote aqui Que é um pote que eu consumo Podem ver que é mel de verdade mesmo É assim Nas regiões mais quentes do país Esse mel vai ser difícil cristalizar Obviamente porque a temperatura Influencia no processo de cristalização ou não do mel Então Como aqui é a região um pouco mais fria Então naturalmente o mel vai cristalizar E Um mel que não cristaliza É um mel falso Então não tenha medo de estar comprando mel Por ele estar cristalizado Ele vai ficar um pouquinho mais claro Mesmo que é o grão Ele forma esses grãos assim Mas Isso é super normal Então isso aqui é um mel do mato mesmo Trazido de abelhas Que vieram da roça O cheiro é fantástico É um cheiro muito intenso Do mel Da florada É um cheiro muito hinter Eu vou descontar